Olha, este nosso quadro, Acertar é Humano, que tem sido conduzido pelo Sullivan França, da Slack CEO, da Sociedade Latino-Americana de Coaching, tem sido muito importante para as pessoas que procuram um norte de comportamento, de como fazer, como é que faz. Começamos com a história do momento de crise que aconteceu e as pessoas começaram a empreender. E a gente vem falando ao longo dos programas, estes momentos. E a gente fez só uma retrospectiva. Sullivan, como é que as pessoas podem sair da chamada zona de conforto, para começar a sair fora daquele ninho? O primeiro ponto para que o sujeito consiga sair da tão falada zona de conforto, que as pessoas tanto comentam, é estabelecer metas claras. Aonde eu quero chegar, em quanto tempo? A gente sempre fala o seguinte, tem algumas coisas que precisam ser, precisam estar muito claras para poder te tirar de um estado e te levar para um outro estado. Então, se você quer sair dessa zona de conforto, a primeira coisa que você precisa saber, aonde é que você quer chegar? Então, eu sei exatamente onde eu estou, mas eu preciso saber onde eu quero chegar. A gente sempre diz o seguinte, Carlos, quando você sabe onde você está, onde você quer chegar, a gente logo identifica que para que você saia de um e chegue no outro, estão faltando alguns recursos. E quando a gente fala desses recursos, nós estamos falando de recursos comportamentais. Está faltando alguma coisa. Quais são as competências que eu preciso ter? Quais são as habilidades que eu preciso ter para que eu saia desse estado, que a gente chama de estado atual, e consiga chegar no meu estado desejado? Munido desse entendimento, dessa consciência de quais são as competências, habilidades que eu preciso, é a hora de traçar as metas. Em quanto tempo eu quero chegar desse outro lado? De zero a 100%, o que depende de mim para que eu consiga sair daqui e chegar do outro lado? Está bom. Se de repente depende 50% de você, os outros 50%, depende de quem? Porque eu posso ter necessidade do apoio ou da influência de outras pessoas para que eu consiga sair de onde eu estou e onde eu queira chegar. Mas eu posso influenciar essas pessoas de alguma maneira. Então, quando a gente olha de uma certa forma, eu preciso sim de um empurrão de alguém, eu preciso do apoio de alguém para eu sair dessa chamada zona de conforto, mas eu também tenho que me movimentar, eu também tenho que fazer alguma coisa, para que essa pessoa de alguma forma acabe me ajudando. Então, ter datas muito claras aonde eu quero chegar, criar indicadores, que eu chamo de indicadores de percurso, como é que eu vou saber que eu estou me aproximando, como é que eu vou saber que eu estou chegando cada vez mais próximo, está dentro do tempo que eu esperava, não está, como é que esse processo de medição, ele tem que estar muito claro para que eu consiga me movimentar. Do contrário, a procrastinação vai acabar acontecendo. A gente continua dizendo da importância do conhecimento, que é a base do coaching. Se não tiver conhecimento, você não sai do lugar. Não sai do lugar. Muitas vezes as pessoas, eu sempre digo o seguinte, as pessoas pensam assim, eu quero chegar em determinado local. Mas elas nunca param para pensar que quando elas alcançarem aquela meta, muitas vezes, do que elas vão ter que abrir mão? O caminho até aquela meta, o quanto custoso isso será, quais são os desafios que eu posso encontrar? Eu estou preparado para esses desafios? Tenho as competências? Tenho as habilidades necessárias para lidar com isso? Muitas vezes as pessoas não pensam nisso, elas só pensam onde querem chegar. Isso pode ser um grande desafio ao longo do caminho. Muito legal. Então, a gente, nos próximos programas, vamos estar abordando, quem sabe, a continuação desse momento com a Slack, Acertar é Humano, com o Sullivan França, quem a gente agradece a presença e no próximo programa voltamos. Está certo? Muito obrigado. Eu que agradeço. Continuamos. Até já.